Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal falando de Uber. Já saiu a relação dos ganhadores daquela promoção de fim de ano 100% da Uber. Os 2 milhões que ela prometeu dar em premiação, né? Um Audi 30 HB20 e 620 smartphone. Pra você conferir se você já ganhou, é só você entrar nesse site aqui, uber100%.com e já tá a relação dos ganhadores. E olha só, o Audi A3 Sedan 0km, quem ganhou, foi o Douglas Cristiano, daqui pertinho de Sorocaba, Botucatu. O final do telefone tá aí também, mostrando. Se você for o ganhador, quiser entrar em contato com nós aqui, através do nosso canal, pra gente fazer uma entrevista aí e compartilhar dessa felicidade de vocês, né? Parabéns, né? E também o 30 HB20 0km, tá aí o nome, né? O primeiro nome dos ganhadores. Vários locais, deixa eu ver se tem alguém de Sorocaba aqui. Tem, sim, o Edson aqui, ó, de Sorocaba. Quiser entrar em contato com nós aí, deve ter mais alguém também. E também os 620 smartphones, né? Celulares aí, também com certeza vai ter alguém aqui de Sorocaba, sim, eu espero. Se você for um dos ganhadores, quiser entrar em contato com nós aqui, estamos à disposição pra gente bater um papo hoje ainda, e a gente pode até fazer uma live aí, compartilhar com o pessoal através do nosso canal, da sua felicidade, né? De ter conquistado isso, ter sido sorteado através dessa promoção da Uber 100%. Então tá aí já disponível no site da Uber, uber100%.com. É só você clicar lá que você já consegue verificar se você também foi um dos sorteados da Uber. A forma como foi feito os sorteios foi através da Loteria Federal, o número da Loteria Federal do dia 20, porém através de uma combinação de números que não tem como a gente saber como foi feita essa combinação da Uber. Mas já tá disponível, é só você verificar lá, beleza? Um abraço, fica com Deus. Até mais à noite, a gente vai postar um vídeo pra vocês aí, Uber ao vivo. Fica, se inscreve no canal, ativa o sininho pra que você receba as notificações aí, beleza? Um abraço, boa sorte a todos vocês. Podem entrar em contato comigo aqui. Na descrição aqui do meu vídeo tem aqui o meu e-mail, falandodeuber.gmail.com. Beleza? Um abraço, fica com Deus, boa sorte. Vamos fazer um churrascão aí agora pra participar disso aí, né? Vamos lá, né? Falou, tchau, um abraço. Falou, tchau. E aí Obrigado.